Começando mais um Café com Baião, aquele quadro maravilhoso que todos nós costumamos fazer aqui no meio do caos, porque tem muita coisa nessa bancada hoje, porque eu vou fazer dois cafés diferentes ao mesmo tempo, enquanto a Letícia, você tá aí hoje. A Maia. E a Maia também tá participando. Tudo bem. Enquanto a Letícia vai mandando aquela pergunta braba pra gente poder responder aqui hoje, tem várias perguntas maneiras. Se você é novo por aqui e não conhece o quadro, seja bem-vindo. É que hoje eu tiro todas as suas dúvidas enquanto eu faço o meu café, e o certo é você tomar um café aí do outro lado também. Letícia, bora. Já tô aqui. Você nem tem tempo de eu falar oi. Ah, então você fala oi. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Christopher. Fala Baião, seus conteúdos são incríveis. Parabéns pelo trampo. Obrigado. Se você não fosse do audiovisual, o que estaria fazendo hoje? Boa pergunta, hein, cara. Boa pergunta. Boa mesmo. Então, o que acontece? Eu, minha vida inteira, eu fui esportista, vamos falar assim. Eu fui jogador de futebol, né, das categorias de base e tudo mais. Eu fui federado e eu jogava futebol. Então, grande parte também da minha produção hoje é graças ao futebol, é toda a disciplina que eu adquiri durante esses anos todos jogando futebol. Bom, então, provavelmente, cara, eu poderia ser um jogador frustrado, eu poderia ser um jogador que não conseguiu muita coisa, mas eu ainda estaria jogando futebol. Essa é a realidade. Eu parei porque eu machuquei meu joelho e eu fazia já vídeo. Então, eu optei por continuar fazendo vídeo. A próxima pergunta é do Donny ou Donner, porque tem um R aqui e eu não sei se é do nome dele. Fala, Rodrigo, estou com a T5i, faço fotografia de eventos e ensaios e quero fazer um up para a R8 por ser moderna e mais em conta. Acho uma boa? Sonho de lente. 70-28 e 135 f2. Valeu. Cara, sim, porque vale muito a pena. A T5i é uma câmera muito antiga. Para você ter uma noção, foi uma das minhas primeiras câmeras. No caso, foi a minha terceira câmera ali. Eu comecei com GoPro, depois... Enfim, eu comecei com celular, depois com GoPro. Então, é uma câmera muito antiga. E eu tive isso em 2016. Então, para você ver, quase 10 anos, daqui a pouco, 8 anos já, é uma câmera muito antiga. Então, vale a pena o investimento. Cara, porque assim, pensa comigo. A T5, ela te atende. E a R8 é uma parada muito mais evoluída. É a mesma coisa do café, se você parar para analisar. Porque você pode ter um café ali tradicional, de mercado, coisa do tipo, mas você pode ter algo muito melhor para te atender, que é o caso do café especial. Gostou do merchan, Letícia? Gostei, gostei. Gostou? Gostou? Ficou muito bom, né? Esse é um ótimo momento para falar do nosso patrocinador de hoje, que é Encantos do Café, que é exatamente esse cafezinho que eu estou fazendo para a Letícia e para mim. A Encantos só torra sob demanda, então vai sempre chegar um café muito fresco e de qualidade para você. E aí, vale ressaltar que você tem o cupom BAIÃO10 para você ter 10% de desconto. E também, agora, a torra mudou. A partir de agora, você compra até domingo, a torra é feita segunda-feira e eles despacham até quarta-feira. Então, por exemplo, esse agrado aqui, de 1kg, que é o pacote que sai mais em conta, vai chegar sempre com torra fresca para você. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor, Letícia? Com certeza não. Com certeza não. Então, próxima pergunta. A próxima pergunta é do Thales. Fala, Baião. Não é o Thales. Beleza, beleza, beleza. Você pensou que fosse o nosso barista? Na hora, foi a primeira coisa que eu pensei. Fala, Baião. Quando identificaram a necessidade de sair de uma crop, tipo ZV10, para uma full frame? ZV1, por exemplo. Valeu pelos vídeos incríveis. Sempre um guia antes de comprar alguma coisa nova. É isso aí. Cara, assim, não existe esse momento ideal para você fazer a transição, tá? Por exemplo, eu estou usando uma full frame aqui e você aí está com a sua cropada. Porque a minha é no caso. É, eu não tenho câmera. Mas o que acontece, mas por que, Brabo? O que acontece é o seguinte, não existe esse momento ideal, vai do que você tem necessidade. Se você grava algo que você precisa de coisa muito aberta, aí a full frame vai te dar essa situação. Sendo bem sincero, se eu não tivesse o canal hoje, eu ainda estaria somente com cropada, tá? Eu comprei a full frame mais para poder ter esses dois mundos diferentes, E tem a questão do ISO também, né? E ISO, se você precisar, boa, muito bem, Letícia, muito bem. Se você precisar de situação de baixa luz, a full frame vai te dar uma iluminação muito superior. Então, nesse caso, a full frame vai te atender melhor. Então, só esse mundo aí. Toma seu café. Vamos ver se ficou bom. Claro que ficou bom. Posso ir para a próxima? Deixa eu só puxar o meu express aqui. Leite vaporizado. Próxima pergunta, Letícia. Vai. A próxima pergunta é do polarizar. E aí, Bahia e Letícia, tudo bem? Tudo certo, cara. Trabalhar com criatividade é algo um pouco difícil. Peraí, deixa eu te interromper falando em criatividade, porque eu vou fazer minha late-arte. Se você não sabe, eu estou nessa saga de fazer uma late-arte bonita para o meu expresso. Eu vou fazer um desenho diferente hoje, tá? Vai arriscar? Vou arriscar. Vou tentar fazer um desenho diferente para o pessoal aqui, porque a gente aqui está num momento diferente. Então, vai ser um momento diferente, um desenho diferente. Pode ir, Letícia. Trabalhar com a criatividade é algo um pouco difícil. Ainda mais no começo, quando temos que fazer tudo sozinho. Tem vezes que estamos muito inspirados e outras vezes nem tanto assim. Te entendo. O que você indica fazer quando a criatividade não vem de jeito nenhum? Grande abraço e obrigado por estar sempre compartilhando seu conhecimento conosco. Pô, muito boa pergunta, cara. O que acontece? A criatividade é algo que você treina. E eu já errei aqui o meu desenho. É algo que você treina e é hábito, né? E aí, tipo assim, não adianta. O pessoal adora... O que eu estou fazendo? Errou. Nossa, completamente. O desenho certo não deu bom não, gente. Não vou te mostrar esse desenho. Agora também vou terminar aqui. Ficou horrível, ficou. Eu acho que eu vou apurecer um pouco demais, mas com certeza vai estar gostoso. Deixa eu ver. Não, não, cara, não. Vai mostrar? Não vou mostrar. Eu mostro minha falha, não tem problema não. É porque a câmera está aqui. Dá para ver, né? Mais ou menos, aqui embaixo. É porque vaporizou muito e ficou um borrão. Ah, tá bom. Não tem problema não. Ah, criatividade, voltando aqui. A criatividade é uma parada que é tipo assim, é com o tempo, tá? Mas você vai desenvolvendo isso também. Só que existem momentos, cara, que ela não vai vir realmente. E não é uma parada que tu... Ah, estou com criatividade. Não. Não, justamente quando você está com a mente cansada também, você tem muito mais dificuldade. Então tenha um momento ósseo. Não adianta você ficar na frente do computador tentando sugar a sua criatividade. Pô, vai assistir um filme, vai fazer algum hobby, vai, sei lá, se tu gosta de jogar tênis, vai fazer alguma parada para descansar a mente, porque a gente precisa exatamente descansar a mente para ter criatividade. E vai vir referência, cara. Filme, série, isso aí não é babaquice, não. Então, momentos de referência para você ter criatividade. A próxima pergunta é do Charger. Ficou bom demais. Charger, não sei. Ficou feio, mas ficou bom demais. Fala, Baião. Na câmera, recomenda configurar em NTSC ou PAL. Sei que um é da América e o outro da Europa. Mas afeta na qualidade final do vídeo? Não afeta na qualidade final do vídeo. Eu recomendo utilizar a NTSC, que é mais padrão. Esse negócio de PAL e de NTSC, cara, a câmera vem setada como PAL, a ZV10, ela vem setada como PAL. Teoricamente, o Brasil utiliza o formato PAL e o resto da América utiliza NTSC, assim como os Estados Unidos. E a Europa também utiliza o PAL. Só que eu gosto de trabalhar no NTSC, porque aí eu tenho 24 FPS, tenho 30 FPS, 60, 120, o que não vai acontecer no formato PAL. Então, NTSC. A próxima pergunta é polêmica. A próxima pergunta é do Bruno. Cadê a caixa postal? Meu Deus. Meu Deus, cadê a caixa postal? Eu te pergunto isso. Quase sentando na bancada aqui. A gente não foi ao correio. Eu tenho até que ir no correio, porque eu preciso levar um produto lá pra consertar, pra devolver, sei lá o que é aquilo. E eu esqueci da caixa postal, mas vai ter. Vai ter. Logo, 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 logo. A próxima pergunta é do João Pedro. Fala, Rodrigo. Queria saber se você pode me dar uma luz. Tava afim de comprar uma Fuji XT4 ou uma A7C do Ali. Mas como faço sem ser taxado em 8K? Ouvi dizer pelo 360 Lion não pagar taxa. Mas tenho receio da receita vir multar. Se puder me dar um estado das suas importações, agradeço. Abraço. Toma. Ah, não acredito que tá fazendo isso. Não, desculpa. Eu tive que fazer essa piada. Toma só, Luiz. Não. Cara, esse negócio do Lion aí, com o nosso amigo Helicóptero passando agora, não funciona dessa forma, tá? Qualquer coisa que chega no Brasil hoje vai passar pela receita. Não existe outra maneira. Então, pode ser FedEx, pode ser Lion, pode ser pelo correio, pode ser... Qualquer coisa vai passar pela receita. E as coisas que são as transportadoras, cara, que tem muito menos volume, é muito pior do que pelo correio. Porque no correio vai pelo volume, vai pela velocidade das coisas, acaba sendo taxado em produtos mais baixos. Então, existem lojas que estão fora do Remessa e são as lojas que eu indico. Por exemplo, a última taxa que eu tive foi de 52 reais. Não vale? Pô, vale muito. Agora, eu recebi um produto que veio via FedEx e aí a taxa foi gostazinha. Mas isso aí foi a marca. Ela botou o preço real, ela botou o negócio todo real. Então, o preço foi lá, tipo, mais de 900 reais de taxa em cima de um produto. E a empresa pagou essa taxa. Mas foi porque foi via FedEx. Muito menos produto, muito mais chance de taxar. Enfim, não tem essa não, cara. Mas fácil comprar no método normal em lojas que não estão no Remessa. E, assim, o ideal é você ter o dinheiro da taxa para você pagar. Só que, assim, 8 mil de taxa eu nunca vi, cara. A taxa mais alta que eu vi foi em ZV10, que foi em 1900, e foram só duas, assim, que me relataram. Então, a maioria das taxas, por exemplo, da última semana, 99%, logicamente pode ter uma ou outra que não falou comigo, mas 99%, 100% do que falaram comigo foi em 119 e pouco. De novo, a gente já falou sobre isso aqui. Tá sendo muito baixo, mas 8 mil de taxa eu nunca vi. Não tá taxando 92% no ato aqui, quando chega. A próxima pergunta é do Lucas. Baião, tudo bem? Trabalho incrível que me inspirou a começar no YouTube também. Ai, que legal. Baleiro. Eu gosto muito disso, cara. Queria saber qual o seu setup para editar seus vídeos e fotos. Abraço, fera. Abraço, cara. Rá! Você cai. Desculpa, fera foi bábio. Eu tive que fazer, gente. Desculpa. Às vezes eu tenho uma quinta série dentro de mim que não sai nunca dessas piadas bobas, assim. Enfim, é... Eu fico muito feliz, cara, que eu tenha te incentivado a sua produção. Tem que produzir mesmo. É um grande laboratório onde você pode produzir, onde você pode criar o que você quiser. É incrível isso. E o meu setup, cara, é um MacBook M1 de 2020. É um MacBook Pro M1 de 2020 de 8 GB só e 256 GB de armazenamento. Então, hoje em dia, ele é muito barato e roda perfeitamente. Se você tiver CV10, roda lindamente. Os arquivos do ZV1 roda perfeito. Ele só dá uma engasgadinha, sendo sincero, quando eu boto 4K 120 Intra das ZV1. Mas assim, quase nunca. Então, perfeito. É muito barato hoje em dia ele. Que já está antigo, né? 2020, estamos em 2024. Muito barato é forte. É porque se você for comprar um notebook... Calma aí, agora eu fiquei revoltado. Se você for comprar um notebook gamer, né? De algumas marcas que tem aí. Você vai pagar nele facilmente em 6 pau. 6, 7 mil reais. Aí você compra um desse, igual o meu, eu já vi na Amazon vendendo, a 5 mil e pouco. Ah, sim. É bem barato. É. Pra ter a qualidade que tem, é barato. A próxima pergunta é do Floyd. Fale, mano, uso Lumix Panasonic GH5 e G7. Estou apaixonado nelas. Mas confesso que vejo esses vídeos da ZV10 e Piro também. Já usou o Panasonic? Já. Gente, eu já fiz de tudo um pouco. Por isso que eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento e a minha experiência com você. Eu tive a Panasonic G85. Que nem chegou direito aqui no Brasil, não. Eu trouxe lá de fora. Já há muito tempo que eu trago as coisas lá de fora, cara. E na época tinha a G7 aqui. Que é a mesma coisa, só que a minha tinha estabilização. Mas a G7 não tem. Eu gostava muito dela, só que o fator de ser Micro 4 thirds me incomodava. E também possibilidades de lentes e coisas que não tinham. E a Sony tinha. E aí eu fui pra Sony, depois pra Panasonic. Mas é uma boa câmera. É uma boa câmera. Mas a ZV10 é melhor. E a próxima pergunta é do Ed Milton. Fala, Maion, tudo certo? Dá pra rodar em um mesmo set a FX30 e a ZV10 a bater a cor 100%? E bater a cor 100%, desculpa. Inverti ele. Entendi, entendi, entendi. Cara, 100% não porque são sensores diferentes, são profundidades diferentes. Quase que não sai a palavra. Uma é 10 bits, a outra é 8 bits. Então, 100% não. Até porque a FX30 não tem o S-Log 2, tem só o S-Log 3. Ai, mas a ZV10 tem o S-Log 3. Mas esse sensor 8 bits não vale a pena utilizar o S-Log 3. Tem até vídeo disso aqui no canal. Mas você consegue chegar num resultado muito próximo que passa a batir. Aqui mesmo, eu tô utilizando uma 10 bits em S-Log 3 e ela lá tá utilizando uma 8 bits S-Log 2. Então, passa a batir. Você consegue chegar. Se você botar ali o mesmo lunch, aí só mexer no balanço de branco, mexer na exposição, você consegue chegar. Um ótimo momento também pra você adquirir o meu lunch. Link na descrição. Próximo. Não tem próximo. Acabou. As perguntas já acabaram, mas o meu café ainda não. Então, agora eu vou aproveitar meu café. Se você quiser participar do próximo Café com Baião... Como faz? É só deixar aqui embaixo nos comentários a sua pergunta e aí você pode ter a chance de aparecer no próximo Café com Baião. É um quadro que eu me amarro em fazer. Pra você que ficou até o final, deixa eu te falar. Meu curso de DaVinci Resolve pra iniciantes já saiu. Então, eu mostrei tudo que eu faço pra ter uma edição rápida e fácil. Vou deixar o link aqui embaixo também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder os próximos conteúdos que ainda vão sair. Me seguir no Instagram, arroba Rodrigo Baião O. E eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.